Grupo 3 da Libertadores, vou voltar a falar de Libertadores aqui do jogo do Fluminense ontem. Um pontinho aqui com o Argentino Júnior, as América do México e o Nacional ainda não estrearam. A Fluminense não começou muito bem esse jogo aqui, a América do México e o Nacional, na semana que vem. Grupo 3 é difícil, como você está vendo, só time tradicional, então o tropeço ontem não foi legal. O time volta à Taça Libertadores da América e talvez jamais esteve credenciado como desta vez, para sonhar com o título de campeão da América. Campeão Brasileiro contra Campeão Argentino. Tudo bem, a conquista deles foi há nove meses, muitos já foram embora, mas sabe como é, né? Argentino na Libertadores é bom sempre ficar ligado, se não, os caras aprontam. Para a direita com o Salcedo, Miel pedindo cruzamento para o Miel, a bola vai entrando, vai chegar para salvar, praticamente em cima da linha o André. Pé direito, salvador do André Luiz e esse lance vai garantir o papo da quinta, da sexta, do fim de semana. Vão falar dessa bola, meu amigo, até o fim da Libertadores se bobear. E aí, entrou ou não entrou? No momento que o jogador Fluminense está chutando, tem parte da bola sobre a linha, para que seja considerada a bola um gol, ela tem que passar totalmente, ela não passou, ela ficou parte sobre a linha. O Flu anda com sorte nesse gol aí do Engenhão, viu? Domingo contra o Botafogo também rolou aquela dúvida, se a bola entrou ou não entrou, aí do mesmo lado. Mas a sorte não vai ficar ali rondando a área toda hora não, hein? E quando se leva um gol de um sujeito de 1,62m, não dá para reclamar. Mas ó, com o espaço que deram para ele na área, o Miel podia até ter 1,5m que faria esse gol. Tudo bem, ainda teve um desvio de leve no Diguinho que contribuiu. 1 a 0, Argentinos Júnior. O Souza tentou, mas quem salvou o Flu mesmo foi o Rafael Moura, 1,89m, altura de bom cabeceador. E a contribuição luxuosa do goleiro Navarro. 1 a 1, torcida e times empolgados para virar o jogo. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? É, não cai mesmo, caiu do outro lado. De novo o Niel, outro gol de cabeça. E o Bum marcou a distância ao baixinho. Quando o Bum acordou, o Niel já estava botando a bola para dentro. 2 a 1 para os argentinos e a torcida pegou no pé do Diego Cavalieri, pediu o Ricardo Berdo, reserva dele, uma situação. Todos sabem que quando eu erro não tem problema em nenhum falhar, em falar. Na minha estreia eu falhei e vim aqui e falei, então nesse gosto que não teve falha minha, não. Novamente o Rafael Moura apareceu de cabeça para resolver. 2 a 2, 4 gols do atacante em dois jogos. Só que em nenhum deles o Flu venceu. Primeiro a derrota para o Botafogo no domingo e o empate com o argentino Júnior Zompa. O Marquinho e o Conca ainda tentaram. No fim, o Niel não usou a cabeça. Usou as pernas e aí... Se enrolou todo o Niel. 2 gols de Rafael Moura para o Fluminense, 2 gols de Niel, número 22, para o argentino Júnior. Saiu com o sentimento de ganhar um ponto. A gente não merecia mais que isso. O Flu não fez o dever de casa. Dia 23 tem mais. Nacional do Uruguai de novo no Engenho. Também não criamos pânico. É só o primeiro jogo do Fluminense na Libertadores, né?